Caraca, agora o pai vai apelar, mano Ó, é impossível eu morrer nessa posição De algum TR vindo pelo fã Caralho, coitado Cara, já tá tudo indo, velho Caraca Ô, rapaziada, não é querendo ser chato Eu sei que eu já peço isso todo o vídeo, mas Hoje tem um motivo, né, um pouco especial O canal tá com 666 mil inscritos Sai demônio no corpo desse cachorro Vamos todo mundo se inscrever Se inscreve, cara, se inscreve com a conta da mãe, do irmão Com a conta secundária, se inscreve só pra gente mudar Logo pra, né, 667 Pra não deixar esse 666 aqui, não, não dá E antes que cheguem os engraçadinhos, né, que comentem Ah, me desinscrevi pra ajudar 7 anos de azar pra quem se desinscrever do canal Tô falando sério O CSGO foi lançado de forma Oficial no dia 21 de agosto De 2012 Muitos não sabem, mas quando o jogo foi lançado Ainda não tinha a Mireja dentro do game Ela foi chegar só um ano depois Em 2013 Por isso, quando o jogo chegou Com certeza o mapa mais jogado Era a Dust 2 Até hoje ainda é E em outubro de 2017 Pouco mais de 5 anos que o jogo foi lançado Ela sofreu um remake total Aí mudou o mapa Mudou tudo Resumidamente, essa Dust que vocês conhecem hoje Tem algumas diferenças, né Enfim, rapaziada No vídeo de hoje eu consegui baixar e joguei o competitivo na primeira Dust do CSGO Na primeira versão da Dust A Dust 2 2012 Chegou junto com o jogo Cheia de bugs Cheia de falhas Cheia de coisas Juro Pezinho Super, Mega OP Neblina Mano Mapinha assim Zoado Mas nostálgico Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 137 Vídeo de hoje Dust 2 Versão 2012 A primeira versão do CSGO CSGO.net O melhor site para você ganhar Descobre do CSGO Do Caixas Nesse mês Utilize o cupom RECEBA O sorteio desse mês Para que eu utiliza o cupom RECEBA Além de hipings limitáveis do Fallen Como Fire Serpent Butterfly Que é a luvinha do Fallen Tem várias outras luvas Não de pedreiro Mas várias outras luvas Então utilize o cupom RECEBA E preenche o formulário Que tá na descrição É cachorro Mas eu já tinha utilizado O Emerald E o Pandora Eu não vou mais poder participar Cara, tudo bem Se você utilizou o Emerald Ou o Pandora Pode participar também do sorteio Mas a partir dessa data Só entra no sorteio Quem utilizar o cupom RECEBA Lua de pedreiro Meu mano Não esqueça Sim Dustskins.com.br O melhor site para você comprar E vender as suas skins de CSGO O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avali... 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 Respaw, hein? Tamo jogando respaw, tamo jogando respaw É só lu B, 1,5 e 3A Espera o bang deles, hein? Avali... Meio, meio... Boa laranja Passou varanda, passou 10 varanda 2 Não pode ter fundo atrasado Ó que lagado, véi Mano Mano, fundo e bombe, véi Sabia que ia ter fundo atrasado Ô, o cara é super lagado Ô, o cara é super lagado O cara é super velho Opa, deu gás Deu gás Boa, rapaziada Mano, o neném tá muito lagado Ele abre o varanda ali, parecia um cheater Dá um pé varanda aí, ô, Guilherme Rapaziada, lembrando, hein É a primeira Dust da história do CSGO Ela falando... Olha só Ó, ó, já dá pra ver que... Já dá pra ver que ela é toda bugada Toda, toda bugada Caixa invisível É o primeiro mapa do jogo Literalmente, tá ligado? Então, ele tem muitos erros Vocês viram notar aí durante a partida O mapa é ruim, mano O mapa é ruim Mas é nostálgico isso que importa Boa Ó, agora eu vou lá B, rapaziada Mano, eu não vou fazer smoke na B Vou correr o risco pra mostrar uma parada pra vocês Que, na minha opinião, é o maior defeito desse mapa Na real, é um defeito que tinha em vários outros mapas do CSGO Quando ele foi lançado Mas, na Dust, persistia Ó, tá vendo? Olha... Olha a quantia de neblina, cara Olha a quantia de neblina, mano Ainda bem que eu não esmoquei, cara Fiz bem A bomba tá aqui, tá? Ó, tinha um boa bomba dentro do fundo aqui Acho que ele voltou Pegou a bomba Mano, enfim Deixa eu aproveitar aqui Não sei se vai dar tempo Mas, olha o tanto de neblina, mano Olha o tanto de neblina Juro, não dá pra fazer nada, cara Nada Vamos entrar aqui agora Ok É só do B É um meio É um meio É um meio Mais um fundo Muito morto, muito morto Nossa, um varanda O neném vai estar importando mesmo Achando que vai ser pra B ainda Pode ter base? Não sei Não deu no bloco Agora pode Nossa Ai, tá na fun Valeu Vai varanda, Laranja, esse round Me dá um pé no carro E vou mostrar pra vocês um pé Que tinha aqui nesse mapa Dei um ligue nisso daqui, rapaziada Pode passar varanda Foda Dei um ligue nisso Muito Muito OP Entrou meio Que isso Não resisti, não Ah lá, a culpa é tua Entrou meio Baguei, baguei, baguei Boa Pode ter fundo, mano Boa Baguei, baguei, baguei Estou achando que os caras vão fazer um ruxo aqui. Está suave, hein? Escuro, escuro. Estou atendendo no meio. Quer bang, ó. Banguei. Já foi. Morreu. Boa, nem precisou bangar. Flash moral, meu mano. Ó, mesma coisa aqui agora. Dá um PK, Ruinfuse. Quero mostrar esse pé funcionando pra vocês. Vou esperar a bang pra abrir, mano. Tadinho, mano. É muito roubado, né? Você é louco! Tem um varanda ainda. Cuidado, meio. C4, CR. Buraco. O Nenê estava TR. Onde? 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 É TR. Nunca vi perder também. É o cachorro versus o Nenê. Caralho! Calmo! Caraca, cara. Subiu. Mano, como que ele subiu, velho? Você enzoou ele? Mano, vou apelar. Dá o PK lá, o git. Não deixa a tecla. Caraca, agora o pai vai apelar, mano. Ó, é impossível eu morrer nessa posição de algum TR vindo pelo fundo. Caralho, coitado. Cara, já tá ficando, velho. Caraca. Ah, essa arma é proibida. Mano. Aí deu dó, cara. Aí deu dó, mano. Tipo, vou manter essa tecla. Ó. Caralho. Mano, já viram que tem tecla aqui no fundo. Então, como ele já... Vai passar a varanda. Surpresa, motherfucker. Eita! Meu Deus! Que susto! Meu Deus! Mano, é um varanda. Varanda, varanda. Ô, com qualquer outra arma ali eu teria morrido, velho. Se não fosse a tecla. Juro. De fato, o neném é o câncer da equipe. Ô, ele joga muito, mano. Ó, tamo bem, hein, guys. 9x1 pro time masculino. 19x3. O jogo tá... Tá como? O jogo tá bom, cara. O jogo tá bom, mano. Tô com varanda esse round. Um. É outro! Passou varanda. Eu tô. Tô virando escuro. Segura aí. Boa! Ô, o cara com dois de vida fez isso, mano. Vamo, vamo, vamo lá. Vamo lá, guys. Bora. Vou largar essa porra. Comprar uma AWP, mano. Vou fechar um 337. Vou bangar aí. Vou ver dominando. Ai, eu tomei do neném. Caralho de graça. Pode passar varanda? Mais um, mais um. Não, varanda não. Boa. Vai, vai. Mano deus, tá muito spam com isso daqui. Não dá pra ver, velho. É, não devianta dar agadão, não, rapaz. É, não devianta dar agadão, não, rapaz. Tem um escuro. Eu vou pegar ele agora. Na faca. Uh, tomou, guys. Uh, toma então, Atac. Então toma. Ah, eu tomei, irmão, mano. É sua, Guilherme. Homer. Ixi Maria do céu. Ó, é o plant do neném, rapaziada. Só faca no neném. Ô, Deus. Só faca, hein. Ó, ele tá de AWP. É mais fácil pegar na faca quando o cara é AWP. Eu também, eu também. Opa. Não, não, não. O cara te beitou. O cara beitou pra você já, Lucão. Neném bugou, fala. Ai, Lucão, vai tomar um varadão. Meu Deus. Tá fácil. Aquela provocada. Tem aqui, meu mano. Fudeu, pai. Quer o pé? Eu quero, eu quero. Fudeu pra você, quero o pé aqui. Vou bangar pra você abrir, ó. Banguei. Pode abrir. Mano, fudo. Banga aí, banga aí, banga aí. Fundo, banga fundo. Pegue o pezinho, pô. Sem bang. Daí, o pé. Peguei o meio. Banga. Vou matar de uso, preciso de Bumper. Uh, fala aí, paisão. Mano, se bem que o pai tá desmufando. Cara, não sei como, assim, não tá tão desleal, porque, por exemplo, o Neysim é level 20 GC. Quase level 21. Mas é isso, né? Tamo, 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 tamo pau. Vou marotar. Põe o granado. Boa. 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 Ixi, entraram B. Ixi, Maria. Meio parando. Tudo bem, véi. Tudo bem? Tem um... Porta, abri. Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Quem é o outro o mundo indo fundo? Os cara vão fundo. Acaba, aSeala é fundo. Eu celebrando mais Scrupa Gachi falando. Eu acho que tem Scrupa Gachi ainda. Tem varanda, tem varanda. Tem varanda. De varanda. Como não matou? Varanda, varanda, varanda. Varanda e fundo. Não, não. O fundo eu matei. É só varanda. Você não perde esse round, cara. Você não perde esse round, mano. Fix de quanto? Fix é fácil. Eu quero saber de... Ah, pra um centavo. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Presta atenção. A causa é o seguinte. Eu quero ver geral puxando essa varanda. Entrando lá. Só eu e o Guilherme, a gente vai bem no chupo a bomba. A gente vai fazer um plant lá, mano. Tá entrando varanda. Passa varanda, passa varanda. Ixi, mano. Um fundo, um bombe e o CT. Vamos ruxar. Boa, 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 boa. CT. Plantado. Boa. Boa, a bomba has been planted. Relaxa, ó. Ele vai vir pelo escuro. Não vai. Aí ele vai ver que não vai dar mais tempo e vai voltar correndo. Nossa, podia dar tempo. Ele vai ver que não vai dar tempo e vai voltar correndo, ó. Ué, eu vou pescar esse meio aí. O que é em fundo lá, Lucão? Vou bangar tudo aqui. Banga lá. Então vai, tá cego. Lucão, tá tudo cego. O que é isso? Esqueça. O pai é o rei da Dust. Banga em fundo. Maletou com... Fonda. Só isso. Ah, morre com essa bomba não. Xiu, não. Filmei. Vou bangar uma psí. Tinha uma vez eu morri assim, ó. Vamos jogar sério. Vamos jogar sério. Não, eu forçei digo, mas vamos pular. Não dá nada. Então é para o fundo, mano. 3B os caras estão jogando errado. Já dá pra ver isso. Errou. Desceu. Um bom. Um CT. Peguei o CT. Bob, Bob, Bob. Vamos voltar dessa porra que o Nessinho tá indo, mano. Faz essa bang, faz a 1. Doi CT, dois CT. Aí. Ah, vocês viram que a bang foi boa. Mano, confiar, rapaziada. Puxa, varanda. Mano, a gente vai f*** dessa varanda sem parar, velho. Vou uma bola por cima. Banga aí, banga aí. Boa, rapaziada. Boa, rapaziada. Boa, rapaziada. Boa, cachorro. Mano, confia, galera. Não tem erro, mano. Vou pegar e scout. Eu vou matar o cara da B. Pô, vai ter um carro. Eu racho de novo, velho. Os caras só ficam lá. Mano, não vai B. Tem 3B. Confia, não vai B. Tá, voltei. Mano, o Tutu avançou fundo. Mano, os caras começaram a jogar, velho. Nessinho começou a dar vida. Matou o Nessinho. Ai, valeu. Ó, agora a gente não perde. Agora a gente não perde. Se perder, meu Deus. Eu vou descer isso por baixo aqui no shield. Maca fundo. Esse round, o Manem, que você vai perder. Tem meio ideal. Tem meio ideal. Tá, dá de teca o Manem. Ó, tá cravado aqui no meio. Tá cravado aqui no meio. Tem muito tempo ainda. Tá descendo. Ó, tem um altar lá em cima do bomb e tem um embaixo ali. Descemos pro CT. E tem um meio. Vai morrer aí. Vai não. Meio, meio. Vamos pra B. Vamos pra B. Pode ter avançado. Vou bangar pra C. Boa aqui. Ai, porta. Um X, um X. Um X, um. Não, 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 não. Não era pra abrir, meu mano. Era pra abrir sim, meu mano. Era pra abrir sim, paizão. Aí, pai, o Rita ganhou. O Gui vai abrir e se é bombear. Eu tenho certeza. Vou bangar lá pra ele. Sei lá, acho que é só um chão, rapaziada. Ó, o PQ, ó, o PQ. Calma, vamos voltar, vamos, vamos. Peguei, deu. Mano, esse roda a gente tem que ganhar, Alucão. Entra B, entra B, com o P. Menos no 59. Lá no fundo do B. É o roda, tem que ganhar isso aí. 59, Rú. Carrega cá, véi. Que aflição. É penitivo. O que? O Degon planta não, cara? Mano, ele tá bugado. Acho que... Nossa, velho. Mano, sei que era a varanda, véi. Nossa, até que vai jogar bem, vai. 42. Valeu, guys, tamo junto, mano. É isso, guys. Dust 2, 2012. Olha, repito, quando comecei a jogar a CS, ainda era essa Dust. Pra quem duvida, ó, tem até um vídeo, mano. Mas essa Dust já tava muito, muito, e muito melhorada, tá ligado? Em vários e vários aspectos, mano. Tudo diferente. Em comparação com a que temos hoje, né? Pô, nem dá nem pra falar nada. Enfim. Lembrando, rapaziada, aqui no canal Cachão 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você quiser curtir um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreva aí, ative o sininho. Passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para pedir um vídeo. É isso aí, manos, eu e eu ficando por aqui. Então, próximo vídeo no canal Cachão 1337, falow.